Saí para me distrair Mas o que fazer, se você quer só um fica Nesse fica, fica, como vai ficar o meu coração? Estou apaixonado, como vou ficar vivendo essa ilusão? Nesse fica, fica, como vai ficar meu pobre coração? Se eu estou ficando, fica assim sem graça, não tenho você Nesse caldo fica, quem ficou sozinho foi o meu coração Eu estou achando que estou ficando em uma solidão Eu estou achando que estou ficando em uma solidão Nesse fica, fica, como vai ficar meu pobre coração? Se eu estou ficando, fica assim sem graça, não tenho você Nesse caldo fica, quem ficou sozinho foi o meu coração Eu estou achando que estou ficando em uma solidão Eu estou achando que estou ficando em uma solidão Eu estou achando que estou ficando em uma solidão Eu estou achando que estou ficando em uma solidão